O motorista do Fiat Punto estava voltando de uma reunião da escola Frei Carlos em Piedade, Caratinga, onde é professor de inglês. Ele seguia sentido Caratinga quando o carro desgovernou, atingiu a cerca lateral e rodou na pista. O parabrisa traseiro e a frente do carro ficaram totalmente destruídos. O professor foi socorrido por amigos e levado para a casa de saúde por precaução, mas passa bem.